Sainz lidera o segundo treino livre e nós temos também a batida de Russell, mais uma vez, detonando o carro da Mercedes. Camisetas excepcionais você encontra lá na Paddock BR, entre pelo link na descrição, tem cupom RessacaF1 e RessacaMotor para desconto e frete grátis. Você tem polos, tem moletons também, novos modelos chegando, então entra pelo link aí na descrição. E tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, grandes jogos em promoção, entre pelo link na descrição que você economiza uma grana e ainda ajuda o canal. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos falar de treino livre. Antes disso, comentando aqui duas notícias. James Ellison fala que o problema da Mercedes em Austin não foram as atualizações. De acordo com ele, os problemas estão relacionados principalmente à configuração muito agressiva da altura do carro e também à rigidez excessiva da suspensão. Eles continuam confiantes no potencial das novas peças, tanto é que o Hamilton vai manter o seu upgrade para esse grande prêmio, e vão continuar desenvolvendo esse pacote não somente no México, mas nas próximas corridas como um todo. Então a Mercedes está naquela mesma conversa que já vem há um bom tempo. Identificamos o problema, aí eles dão um passo para frente e depois outro para trás. Aí fala, identificamos o problema, mais um passo para frente e depois outro para trás. Tem sido assim desde 2022. Tudo bem, com James Ellison parece que tem uma estabilidade maior, ainda assim não estão conseguindo desenvolver tão bem quanto Ferrari, McLaren ou Red Bull. Só que é curioso ver que justamente nesse período dos upgrades, o Russell meteu o carro lá na barreira e acabou perdendo os upgrades, somente no Brasil para ter o carro completo novamente, e o Hamilton abandonou logo no início da prova passada. Então os dados efetivamente eles não têm. Eles têm algumas simulações ali de treino livre e tal, mas não têm dado concreto mesmo de uma corrida longa. A Sprint te dá uma base, com certeza, mas ainda assim não é todo dado que você gostaria de receber dos seus upgrades. Então vamos ver se a Mercedes resolve os seus problemas, quero saber a sua opinião aí nos comentários. Tem também Ferrari para a gente conversar, isso porque de acordo com o Jock Clear, o problema da Ferrari não está nas curvas de baixa e eles mudaram propositalmente o foco do carro desse ano para o rendimento de corrida. Então se antes era um carro muito rápido de classificação, mas que sofria nas corridas, nós temos o contrário em 2024. Jock Clear fala que nas curvas rápidas eles não estão tendo mais problemas. Cada circuito é diferente e se eles quisessem poderiam até ir muito mais rápido nas curvas rápidas em Austin, só que comprometeriam as curvas lentas. E eles ainda estavam perdendo um pouquinho para os outros nas curvas de alta velocidade, porém ganhando muito em baixa velocidade. E essa relação que fizeram, essa proporção, acabou dando muito certo. Ele mesmo fala que tudo que fizeram em Austin fala por si só, se é que o entende. Clear ainda falou que a Ferrari tem feito um ótimo trabalho na otimização do carro. E eu devo concordar com ele, tá? A Ferrari muitas vezes não leva atualizações, mas fica buscando no pacote uma melhoria daquilo que já tem. E eles têm acertado a mão. Realmente tem sido muito boa a Ferrari, muito bem desenvolvido esse carro de uma forma geral. Então pontos para a Ferrari que está compreendendo e evitando, depois de passar pelo problema de colocar um monte de atualização e nada a funcionar, agora eles estão evitando cair nesse mesmo erro, buscam entender o pacote para depois atualizar. Inclusive tem atualização nesse grande prêmio do México, conforme citamos no vídeo passado. Então vamos ver. A Ferrari está num bom caminho. Acredito que tem tudo para dar muito certo. Quero saber a sua opinião aí nos comentários também, a sua expectativa para a Ferrari para esse finalzinho de temporada e quem sabe 2025. Vamos falar agora de TL2, TL que foi maior, uma hora e meia, para o teste de pneu da Pirelli, os novos pneus. E então o pessoal foi para a pista com o pneu de teste mesmo, foi dar suas voltas. E no início do treino, George Russell bateu a sua Mercedes, causando mais um prejuízo de forma consecutiva. Pois é, se ele já não estava com os upgrades porque estão sendo produzidos para chegar a tempo do Brasil, agora então nem se fala. Russell inclusive saiu do carro parece que sentindo um pouquinho, estava com a mão ali, botando a mão e tal no corpo, foi direto para o centro médico, a gente espera que ele esteja bem até o momento da gravação do vídeo. Não tem nada muito concreto se ele vai ou não correr amanhã, mas deve sim, deve ter sido só a pancada de aceleração mesmo. Infelizmente bateu, mas acontece, né? O Russell está num período aí bem ruim. Max Verstappen, que já estava reclamando do motor desde a primeira sessão de treinos livres, reclamou mais uma vez na segunda, foi para os boxes verificar qual o problema e não voltou, perdeu bastante tempo da sessão com a Red Bull olhando o que está acontecendo com esse motor. Existe sim uma expectativa de uma possível troca de motor do Verstappen, a gente vai ter que esperar para ver, porque obviamente se ele trocar vai ter punição e uma punição nessa altura do campeonato pode ser uma cartada já esperada pela McLaren para poder tirar alguns pontos e também seria bom para a Ferrari no campeonato de construtores. Então existe sim toda uma expectativa para saber, afinal, Verstappen vai ou não trocar o seu motor? Nós vamos descobrir amanhã. Carlos Sainz liderou a segunda sessão de treinos livres, ele já havia feito o segundo tempo na primeira sessão, andou muito bem nessa sessão, assim como o Piastra em segundo, o Tsunoda de novo, olha só o Tsunoda aparecendo mais uma vez entre os primeiros, andando muito bem, começa a dar um pequeno vislumbre de que essa Alpha Tauri, ou Vicarb no caso, pode vir bem. Só que é aquela coisa, treino livre não é conclusivo, sempre tem um ou outro resultado que acaba sendo um pouquinho fora da curva. Então vamos esperar para ver, porque talvez não seja tão conclusivo assim esse resultado da Vicarb do Yuki Tsunoda, por mais que tenha ido muito bem, muito bem mesmo. Bom, eu quero passar para vocês alguns dados do primeiro treino livre, porque nós não temos ainda do segundo treino livre, precisamos de um tempo, e se eu for esperar saírem esses dados, vou postar o vídeo muito tarde, então amanhã eu passo para vocês esses dados do TL2, ok? Mas primeiro, top speed, Hulkenberg foi o mais rápido, 351, eles devem bater uns 360 na corrida pegando vácuo, DRS, pode acontecer, principalmente mais para o final da corrida com o carro mais leve, então vamos ver se bate uns 360, o Bottas já chegou a meter 372, lá em 2016 no Grande Prêmio do México. O mais lento foi o Tsunoda junto do Lawson, as duas Vicarb e 337. É uma diferença muito grande, ok? Uma diferença brutal entre as duas pontas, coisa que geralmente não acontece, a diferença não costuma ser grande assim. E isso afeta diretamente esse outro gráfico, que é o de setores. Repare comigo que o Russell foi o mais rápido nos dois primeiros setores, e o Tsunoda, ele vai aparecer muito bem no terceiro, só que no primeiro, olha como ele e o Lawson estão lá embaixo, que é justamente o setor da retona. Tanto o Tsunoda quanto o Lawson, muito para trás. No segundo setor, o Tsunoda já vai um pouquinho melhor, e no terceiro, o Tsunoda já está bem para cima. Então, essa Vicarb está andando bem no terceiro setor, que tem curvinhas um pouco mais lentas, e é um setor menor também. Por isso que eu fico um pouquinho com o pé atrás, esse carro da Vicarb deve perder ainda um pouco de terreno ao longo do final de semana, pelo menos é o que eu espero. O Carlos Sainz andou muito bem, muito consistente nos três setores, lembrando que isso é treino livre 1, esses dados, ok? E nós temos também aqui a comparação de 2024 com 2023, com a Mercedes sendo a que mais ganhou tempo em relação ao ano passado, depois vem a Sauber, a Haas, Ferrari e tudo mais, e a pior é a Williams, assim como a Red Bull também, ficando para trás. Mas a Mercedes ganhou 2.7, realmente uma diferença muito grande em relação ao ano passado. Então, eu quero saber a sua opinião, o que você viu desse treino livre, qual a sua expectativa, esse que é um final de semana atípico, porque o treino livre 2 foi fora daquele horário da corrida, o treino livre 1, que foi próximo do horário da corrida, então é atípico, é diferente. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou! Boou!